Música Então vamos começar a nossa conversa com José Maurício Bustani e queria centrar um pouco no episódio da UPAQ, que é um dos momentos importantes da diplomacia brasileira de mostrar dignidade, de mostrar soberania e também para que as pessoas possam conhecer esse momento histórico em que a gente sabe toda uma guerra que foi constituída depois daquilo milhões de mortos, sendo que tudo poderia ser diferente se tivessem seguido o que estava previsto dentro daquilo que o senhor mesmo havia colocado Então eu queria que o senhor contasse um pouco esse episódio para nós Vou começar fazendo uma pequena qualificação Você mencionou que era um episódio importante da diplomacia brasileira É na medida em que o agente principal era um diplomata brasileiro licenciado para aquela função Mas na verdade é um momento importante da política internacional e do mundo multilateral Que foi a experiência da primeira organização cuja convenção é não discriminatória Isso ela se aplica igualmente para qualquer país, desde os Estados Unidos até a ilha de Fiji Ao contrário das demais convenções sobre, em particular, a convenção contra as armas nucleares Que exclui de início, desde a sua redação, as cinco potências nucleares Mas a beleza dessa convenção para mim era justamente o fato de ela ser não discriminatória Eu que sempre tive críticas sérias ao tratar de não-proliferação nuclear Porque aquilo é uma experiência nova Vamos ver como é que se aplica efetivamente uma convenção igualmente a todos os países E essa foi minha tarefa, foi a maneira com que eu encarei a convenção E tentei que ela fosse aplicada de forma absolutamente honesta, séria O que demandou uma participação minha muito presente em todas as etapas do desenvolvimento Das atribuições do secretariado da organização Significa que todo o controle interno da organização Desde a elevação dos programas de inspeção Ao recebimento do resultado das inspeções, da verificação Eu estava presente, eu fiz questão de participar disso Inclusive porque era muito importante que o resultado de uma inspeção Ele vem de forma bruta E você tem que analisar aquilo E identificar o que é efetivamente essencial Segundo a convenção Para não se oferecer aos Estados-membros Avaliarem e tomarem as medidas adequadas Em consequência daquela inspeção E não entregar uma coisa bruta Porque nesse processo pode acontecer uma série de enganos Ou percepções diferentes do que foi visto E para você ter um controle de o que foi feito É correto Você tem que fazer esse tipo de debrief muito controlado E ela vem em pedaços E a única pessoa da organização que tem direito de ver tudo É o diretor-geral Os outros não veem tudo Eles veem as parcelas Só eu tinha direito de ver o quadro inteiro E aí eu podia dar uma avaliação final Isso sim vai ter que ser mostrado para o conselho Para decidir o que fazer a partir dali Mas que estava indo muito bem Os primeiros anos foram Apesar de dificuldades normais De você aplicar pela primeira vez em uma convenção Foi muito bem sucedido Eu fui até reeleito Antes de terminar o primeiro mandato de quatro anos Para mais um mandato de quatro anos Um ano antes eu fui reeleito por unanimidade de novo Para mais quatro anos Foi nesse momento que houve a mudança de governo nos Estados Unidos E uma mudança de enfoque Em relação aos organismos internacionais em geral A partir das Nações Unidas E toda a família das Nações Unidas E a OPAC foi uma vítima quase que imediata Porque ela se encaixava dentro de uma estratégia Que já estava sendo desenvolvida As pessoas não sabiam Por Washington Para encontrar um culpado Pela destruição das torres de Nova York E por alguma razão equivocada Mas era mais fácil para eles identificarem Porque havia já um rancor Por parte do presidente Bush Em relação ao que tinha acontecido no Iraque A coisa em que se encaminhou Para identificar o Iraque Como o responsável por aquilo E justificar uma guerra Que realmente não tinha o menor sentido Quando aconteceu isso Isso aconteceu por conta do trabalho que eu fiz Dos bastidores Para conseguir trazer o Iraque e a Libra Para dentro da organização Os países árabes Não aceitavam As condições impostas pela organização Porque sabiam que Israel tinha arma nuclear Eles queriam ter a opção De poder ter uma arma química Eventualmente Para se defender de Israel Isso era um problema crônico Você não conseguia desbloquear aquela situação E foi desbloqueada na verdade Por conta do nosso trabalho Quando o Iraque e a Libra Viram que os nossos inspetores Eram isentos E que eu controlava perfeitamente E não havia uma informação politizada Ou com muita ideologia Era uma coisa muito objetiva Isso criou uma confiança na organização E permitiu que nós fizéssemos um trabalho Para as Nações Unidas Porque o Saddam Hussein não permitia A entrada dos inspetores das Nações Unidas Então disse que os inspetores da organização da OPAQ Entrariam para fazer essa tarefa E assim foi Com muito êxito fizemos aí abrir o seu acordo E nas negociações de bastidores Eu recebi então a decisão do Saddam Hussein E do Kadhafi De que eles iam entrar para a convenção Eles iam naquele momento Como não haviam assinado Não era ratificar Era aderir a convenção O processo de quem não fez a assinatura Nem a ratificação E você entra de vez Pela convenção Quando você adere à convenção Você tem 30 dias para começar as inspeções 30 dias tem que ter inspetores no lugar Isso aconteceu Portanto é um processo muito rápido E tão rápido E eles sabiam No ocidente Os americanos em particular Que não haveria nada para encontrar Não haveria armas químicas E as informações Viam a partir dos meus próprios Inspetores Que foram Os inspetores Que fizeram a primeira Guerra do Iraque E destruíram todos os arsenais Enfim Eram pessoas que trabalharam diretamente comigo De modo que E o contato que eu tinha Com os serviços de informação dos países membros Que se é uma coisa normal Numa organização dessa natureza Você tem contatos regulares Com as inteligências dos países E eles fazem vídeos Você vê os vídeos A avaliação deles Eles falam Esse país pode estar Que essa fábrica São Zinho E farmacêutica Pode ser Está desenvolvendo Almas químicas Para esses indícios E tal Então Eu sabia que não tinha nada Então Para minha surpresa Quando eu avisei os americanos Que eles iam entrar Eles ficaram absolutamente transtornados Desafiaram O meu mandato Que era para Convencer os países todos A entrarem para a organização E aí começou a campanha Para me derrubar Antes que Mas tinha que ser lançada Com muita violência Porque os 30 dias Começariam a contar De modo que Nesse momento O Iraque e a Síria pararam Porque queriam ver o que aconteceu comigo A carta não chegou E aí o processo foi muito rápido Começou Em dezembro de 2002 2001 E em março de Abril de 2002 Já aconteceu O ZELAC Houve a conferência geral E eu Não pude continuar Como diretor geral Obviamente Foi muito frustrante Porque Eu vi Quão difícil é você Implementar Uma convenção Com honestidade Nesse mundo internacional O poder que os países Que mandam no mundo Podem exercer E desvirtuar Os propósitos De uma convenção Dessa natureza E manipulada Em benefício De suas próprias políticas E próprios interesses E No final das contas Enfim Eu teria podido evitar Uma guerra inútil Uma guerra que destruiu Um país Destruiu uma região Provocou O nascimento Desses movimentos Islamistas Terroristas E desarticulou Toda aquela parte Que continua Até hoje Falida Hoje a Líbia É um país Que você nem sabia Onde é que a capital Queimando Está tudo dividido O Iraque Também Acirrou As disputas Religiosas internas Que já haviam passado Sunnitas E os cultos Enfim É o desastre Montado E o mundo Convive Como se Eu queria que tu contasse Como é que foi Esse período Da pressão Contra ti Nesse Pequeno período Entre que disseram Não vamos aceitar isso E a tua queda A pressão Começou Imediatamente Pelo representante Americano Embaixador Junto à organização E Disse que aquilo Já desagradava Enormemente Washington Em seguida Em seguida Um tempo depois Eles mandaram Um enviado Para me convencer A desistir disso Suspender o processo Eu disse Eu não posso fazer isso Isso faz parte Do meu mandato Eu tenho que cumprir E não vou desfazer Uma coisa Que abrirá As portas Da organização Aos demais Países árabes No momento Que Iraque E Libra Entrassem O resto do Gente médio Estava liberado Todos eles Entrariam Que havia um voto De confiança Na organização Com essa atitude E Obviamente Não ficaram contentes E mais adiante Eles Começaram a fazer Um trabalho De mobilização Junto aos países Da organização A todas as delegações Nas capitais E junto A os delegados Na área Inclusive O que eu Não soube Logo de início Os contatos Que eles fizeram Diretamente Em Brasília Com o Itamaraty A proposta Nesse assunto O resultado Foi Decisão Do Itamaraty De fazer O que os americanos Haviam Querido Que eu Que me demitisse Cheguei a receber Um telefonema Do secretário-geral Do Itamaraty Na época Dizendo Que o ministro Das relações exteriores Estava Celso Láfia Celso Láfia Me instruía A pedir demissão Eu disse O ministro de relações exteriores Do Brasil Não me instrui Para nada Eu não estou Em funcionamento No Itamaraty Eu hoje sou O diretor De uma organização internacional O meu patrão São os países membros Não tem patrão Aqui De modo que Essa instrução É completamente Despropositável Foi uma organização Muito complicada Muito difícil E aí Os americanos Mandaram a figura Vocês podem ter visto Naquele documentário A primeira figura Na família Na segunda instrução Na segunda instrução Federal dos Estados Unidos Muito ligado Ao vice-presidente Dick Cheney E ao Grumsfeld Aquele grupo duro Porque o próprio Bush Ele não tinha preparo intelectual Para entender Que as pessoas Ele faziam Que os outros mandavam Aí ele veio Na minha sala Extremamente grosseiro Uma pessoa Diferente Chegou e disse Olha que Fiquei com uma instrução Você tem 24 horas Para pedir demissão Eu não recebo ordens De vocês Por que? Não, não Isso é decisão Do governo americano O presidente Dick Cheney Me mandou pessoalmente Aqui Para lidar com essa instrução Você tem 24 horas Para sair Digo não saiu Não é uma hipótese Eu fui colocado aqui Por todos os países Da organização Esses países É que me tiram Não vocês Nenhum país me tira Individualmente E o senhor está fazendo isso É perda de tempo Porque nós combinamos Já com o seu governo Que o senhor sai E Eu disse Não acredito nisso Depois eu descobri Que é verdade Estava tudo Eu ainda tomei um avião Vim ao Brasil Para falar Com o presidente Fernando Henrique E disse Olha Ele está dizendo isso Como é que é a história Eu estou numa situação Eu não sou funcionário De vocês Mas no final das contas Foi o Brasil Que me lançou Como candidato Para essa posição E se vocês Têm algum Alguma restrição Ao meu desempenho Eu aceito Agora se não há Nem restrição Ao meu desempenho Eu acho que É bem importante Que vocês Defendam o diretor-geral Que veio do Brasil Porque Eles estão com a impressão De que vocês Como não falam nada Que vocês Têm restrição Ao meu desempenho E o que está acontecendo É que Eu não tenho solidariedade Sequer dos latino-americanos Nenhum país latino-americano Está Me dando apoio Porque Está achando Que o Brasil Não quer Vamos fazer Eu vou mandar O Láfio Estava presente Saiu uma instrução Não sei mais o que Depois eu soube Que Nossa A instrução nunca saiu Na verdade De modo que O que aconteceu Foi que os países Latino-americanos Até o final do processo Eles não sabiam o que fazer Resolveram se abster Os africanos e asiáticos São os países O resto do mundo De desenvolvimento Ficou esperando Como eles se abstiveram Os que me se abstiveram E o resultado Da votação Foi Abstenção Generalizada O grupo ocidental Exceto a França Por um motivo Até muito peculiar Voltou contra mim E eu tive Na verdade A meu favor Os países Que eu tinha Inclusive tratado De maneira bastante dura Foi a Rússia Que tinha O maior arsenal De armas químicas E eu era muito duro Rigoroso Na Nossa Tarefa de destruir Estão dos arsenal A Rússia Belorússia Cuba O México O México Por uma razão Curiosa O então chancelerar Do México Tinha sido Era um grande embaixador E tinha sido Anos antes Tinha sido Afastado Por pressão Do governo americano Da função de chanceler Do México E foi Mandado como Consul-geral Em Barcelona Onde ele ficou Exilado por oito anos E quem era Não era naturalmente O Castanheda Não era o Castanheda O Castanheda Não conhecia Era um Era um outro Filho de um ex-chanceler Um homem Extremamente inteligente O Castanheda O Castanheda Também era filho De um grande chanceler Eu trabalhei com o pai dele Com o grande chanceler Na conferência Do Diego Marcos Durante 13 anos Agora esqueci o nome dele Mas eu tinha trabalhado com ele Em desenvolvimento Nas Nações Unidas E quando aconteceu Ele voltou A se chanceler Naquele momento E aí ele decidiu Entender o que tinha acontecido Quer dizer que na América Latina Cubo e México Cubo e México Os demais Sempre tiveram Inclusive a Argentina E aí a Argentina Já estava em negociação Com os americanos Para colocar um argentino No meu lugar O que tinha acontecido E aí tinha mais Aí vou ir Ah, votou por favor Porque eu tinha trazido O Irã Para dentro Da organização E o Sudão Que foram os dois Que eu consegui trazer E trouxe E com muito êxito Porque tanto o Sudão Quanto o Irã Foram tão bem aceitos Na organização Que chegaram a presidir O Conselho Teve um ano Que o presidente do Conselho Era o Irã E o outro ano Era o Sudão O Sudão Que tinha sido bombardeado Pelo próprio governo Lembram? Bombardeio Que foi totalmente Desmascarado E vocês não sabem Mas os americanos Reembolsaram Aquele ataque A imprensa não falou Reembolsaram mostrando culpa Sim, claro E fizeram uma grande Hidrenização ao Sudão Eles bombardearam Uma casa De um bairro Residencial pobre Que não tinha capacidade Sequer de ter Um mini laboratório Muito menos De criar Armas Enfim E aí Nesse momento Eu fui confrontado Aí foi Primeiro O caminho natural Era o Conselho O Conselho É um grupo De 32 países Que se amunem Regularmente Para as tarefas Da organização E uma vez por ano Você chama todos Para a conferência geral Mas o caminho Para você tratar Desses assuntos Era o Conselho Então O Conselho Se reuniu Para decidir Fazer com o diretor geral Proposta americana De afastamento Os americanos perderam Naquele primeiro momento Eu tive mais votos E aí Ainda estava A coisa um pouquinho Indefinida E eu fui mantido Aí os americanos Não tinham Como resolver o assunto A não ser Através de uma farsa Que foi a convocação De uma conferência geral Especial Coisa que não está Prevista na convenção Portanto Foi uma conferência Ilegal E com muita pressão Política Juntou todos os países Ele se tal Convocou aquela conferência Geral Para o propósito De decidir O futuro do diretor geral Aí foi Nessa conferência Que as coisas Se definiram Definitivamente E houve essa Extensão generalizada E voltando A Europa A França Não acompanhou O grupo ocidental Os americanos Por uma razão curiosa Durante o ano anterior O presidente Lula Ficou em viagem internacional E passou por Paris Durante a crise E soube Que estava acontecendo Isso com brasileiros Não sei mais o que Conversou Com o chanceler Francês Na época Que era Huber Vedrina Que era Do Mitterrand E E conversou Sobre o assunto E o Vedrini Prometeu a ele Não se preocupe A França Não vai apoiar isso não E a França Não apoiou Foi Essa explicação Foi o próprio Lula Ainda Não me conhecendo Ainda Candidato Que conseguiu Ter uma conversa Com o chanceler Francês E levou A que a França Não fizesse E aí continuou Porque no próprio Conselho de Segurança Quando houve A invasão do Iraque Já não era O Vedrini Era o Alzheimer está chegando Era o outro chanceler Que fez aquele discurso Violentíssimo Contra a invasão do Iraque Vocês se lembram disso Foi um discurso Dos mais Firmes Firmes Que a França Jamais fez Nações Unidas E em oposição Violenta Aos Aos outros Colegas Do Conselho de Segurança Mas você Desculpe Só uma coisa Isso não tem a ver Também com a grande Presença muçulmana Na França Não Você não atribui a isso Não Apenas atribui A primeira capacidade Intelectual Do Vedrini Que era um sujeito Extremamente Ainda É um pensador Brilhante Foi talvez O chanceler Mais importante Que a França Teve E o Vedrini Que não era Do Partido Socialista Inclusive Foi um outro Grande chanceler E Foi o que já estava Chanceler No momento Da invasão do Iraque Que foi depois Era um governo De coabitação Eu tinha o presidente De direita Primeiro ministro Da esquerda Uma coisa Que só vocês conseguem Eu só queria fechar A questão das ameaças Que você sofreu Por parte do governo Inclusive O caso da escuta Lá da sua parede Lá A ameaça A ameaça Foi Não terminou A conversa Foi muito rápida E ele saiu Bateu a porta Mas ele disse Depois de ter dito Que o nosso governo Já culminou Com o seu E tal Mas isso Primeiro eu não acredito Segundo isso É totalmente irrelevante Aí ele disse Mas pense bem Porque nós sabemos Onde estão seus filhos Eu tinha no momento Uma filha Em Oxford Dois filhos De universidade Dos Estados Unidos E eu disse O senhor quer dizer O que com isso Você tira Suas consequências Eu disse Olha Meus filhos Estão a par De toda Essa crise E Estão 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 Me dando apoio De modo que Esse tipo de ameaça Eu não aceito E ele bateu A porta Foi no ar Durante o período Anterior Eu Contei ontem Na conferência Às vezes Eu tinha uma conversa Um pouco mais Cessível Com o funcionário O meu Ou mesmo Até Às vezes Com o outro Embaixador Do país E aquela conversa Começou Uma ou outra Começou a avançar As pessoas Me perguntavam Ah é Você falou isso E eu achava Aquilo muito esquisito Porque era eu Uma pessoa Aí eu ia fazer Um teste Eu criei Alguns assuntos E chamavam Um dos meus diretores Porque eu tinha Dez diretores E as diretrias São divididas De acordo Com os grupos Geográficos Então você tem Duas diretorias Para o grupo Ocidental Duas para o grupo Da Europa Oriental Duas para o país De desenvolvimento Um gráfico Eu chamei Dois Uma vez ou outra E Comentei um assunto Que não era Verdadeiro E vazou Então Ou era Aquele Aquele delegado Aquele funcionário Ou alguma coisa Eu chamei os dois Eu falei Vocês comentaram Alguma coisa Sobre aquele assunto Absolutamente Um deles Inclusive Era 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 Uma pessoa Alemã Era um diretor Alemão Portanto Do grupo Ocidental É um dos países Difíceis Inclusive Do ponto de vista Desinspetores Porque eles Eram muito Alguém Para fazer uma Veredura Alguém Para fazer uma Não podia ser Alguma coisa Dentro Naquela sala Não podia recorrer Aos serviços Da própria organização Porque O chefe da segurança Era americano Não podia recorrer Não podia recorrer Aos holandeses Porque o governo Holandês Estava completamente Na mão Dos americanos Então Eu soube Com amigos Que havia um brasileiro Que tinha sido Funcionado Do SNI E morava Em Londres Há 10 anos Trabalhando Para uma empresa De segurança Justamente E telefonei Para ele Disse Você pode vir aqui Num sábado Eu mando a passagem Você vem aqui Que eu preciso Que você me faça Um serviço Ele veio Eu fui buscar No aeroporto Com meu chofer E Que era Meu chofer E meu segurança Entrou Estava sábado Não tinha ninguém Na organização Ele entrou Olhou tudo Escutou E disse Aqui Está tudo aí Quebrou toda a parede Estava todo o equipamento Atrás da minha mesa A parede inteira E aí Olhou até a gaveta A partir A parede da gaveta Tinha chips Incrustados Na madeira Bom Tirou tudo E na segunda-feira Eu Cheguei bem cedo No trabalho E o meu número 2 Que era Australiano Obviamente Aliado Dos americanos Ele tomou um susto Quando veio aqui Como acontecia Isso Você devia saber Você estava aqui Antes de mim Você estava no comitê preparatório Antes da organização Se criada Durante o início Da construção Desse prédio Você devia saber Que isso estava acontecendo Não é uma pessoa Não é uma pessoa Não é uma pessoa Chama o chefe da segurança O Jim Blackster É o nome dele Eu preciso falar com ele Ele não está aqui Ele foi para a Alemanha Os americanos Mandaram Vamos para a Alemanha Vamos para aqui Como é que o funcionário daqui Vai à Alemanha Fazer que tarefa Na Alemanha Precisavam que ele Fizesse alguma coisa Para ele Diziam Olha isso não existe Telefona para o Jim Blackster Ele volta Imediatamente para cá E ficou nisso Acabou o dia No dia seguinte Na terça de manhã Eu chamo O diretor E disse assim Onde está o Jim Blackster Ele pediu demissão E desapareceu Eu disse Vamos na sala dele Ah não adianta ir Porque ele não está mais lá Como não está mais lá Vamos lá A sala dele estava Absolutamente vazia Todo o equipamento Ele retirou Durante a noite E pediu demissão Largou uma carta Pediu demissão E sumiu Desapareceu E isso deu Problema depois Porque eu tinha que levantar Esse assunto com o conselho Para poder Levantar um orçamento Para comprar novo equipamento Para nomear um novo Chefe de segurança Seja 007 Filme inicial Parece As pessoas acham Que é As coisas acontecem sim E acontecem nesse nível E os americanos Inclusive Desde aquele processo Todo De me derrubar Havia muitos funcionários Americanos Na organização Era o contingente maior E eles Convocavam Na hora do almoço Esses funcionários Americanos Para conversarem Lá na delegação Americana E contarem Como é que estava Se tinha algum problema Na organização Que eles pudessem utilizar Contra mim Só que Alguns funcionários Americanos Gostavam Enormemente De mim E Dois deles Viam me contar Que aquilo tinha sido Batizado como The paper bag lunch Porque eles diziam Traga um Um sanduíche Num pacote Para almoçar Aqui na delegação Para a gente conversar E eu O paper bag Para poder conversar Não Dizemos que no início Do processo De criação De um mundo multilateral A partir do fim Da Segunda Guerra Mundial Houve Uma esperança Muito grande Por parte dos países Que aceitaram a formação Da Nações Unidas Ainda que Com um mecanismo Viciado Na sua origem Que era O conceito de segurança Tendo cinco membros Permanentes Com poder de veto Isso era O início De um problema Que ia Piorar com o tempo Obviamente Você Ter cinco Que comandavam O destino da humanidade Porque tinham o direito De parar Ou o direito De fazer alguma coisa E não ser punido Mas havia Uma grande esperança Várias Inclusive percepções Internacionais Eles estavam Em plena Guerra Fria Então o mundo Estava mais ou menos Dividido Entre os que se alinhavam Com a União Soviética E com o ocidente E não ainda E as organizações Eram recentes A maioria delas Eram recentes Tanto as Nações Unidas Quanto as organizações Da família As Nações Unidas As agências especializadas A própria Agência Internacional De Energia Atômica A Organização Mundial de Trabalho A Organização Mundial de Saúde A Organização Telecomunicação Internacional A maioria delas Todas baseadas em Genebra Porque houve uma divisão A ONU Propriamente dita Ficava em Nova York E as organizações internacionais Em Genebra E a parte econômica Da ONU Era em Genebra também E a única agência Que ficou fora Foi a agência De energia nuclear Que ficou em Viana No processo Os americanos Como tinham Ainda tem Pelo esquema De contribuições Determinado Pela Nações Unidas Eles têm Maior responsabilidade Financeira Para a contribuição Primeiro lugar É Japão Segundo Os Estados Unidos Segundo lugar Os Japões Tem 23% 22% Quase que 50% Depende dos dois países Então eles Com aquele controle Do dinheiro Eles podem O que fizeram comigo também Não pagariam mais A organização Se eu continuasse Entendeu? Quem passou por uma experiência Muito semelhante A minha Foi o Butros Ghali Que foi um grande Secretário-geral da ONU E foi o único Secretário-geral da ONU Que não teve Um segundo mandato Justamente porque Ele foi um homem Muito independente E ele enfrentou Aquilo E os americanos Deram jeito De ele não ser reeleito E ele não foi Ele tem uma publicação Eu quando li o livro dele Ele disse Meu Deus do céu Eu estou vendo Minha história repetida Como é que chama o livro? Não sei te dizer O nome do livro Esse livro inclusive Ele foi tirado De circulação Nas livrarias americanas Quando eu tentei comprar Eu procurei em todas E não estava E entrei Em uma livraria particular E expliquei Para o rapaz Jovem vendedor Ele me disse O senhor espera um pouquinho aqui Eu vou resolver O seu caso Foi no estoque Não sei como E me trouxe Esse exemplo Do livro Ele disse assim Mas ninguém pode saber Que eu estou lhe vendendo Esse livro Eu esqueci o nome do livro Mas é uma coisa inacreditável Porque 80% Do que ele escreve Foi o que aconteceu comigo E eu não sabia Desse livro Antes de passar Para as minhas experiências Quantas outras histórias Não devem ter No meio de todas Obviamente E depois eu descobri Que em algumas outras organizações Como a de Viena Eles faziam o que queriam Porque quando eu fui visitar O então diretor Da agência em Viena Eu acho que eu nunca mencionei Essa conversa Eleito Fui visitar o meu colega Em Viena Fazia armas no diário Aí ele disse Como é que você vai fazer agora Para informar os americanos Sobre as expressões Que vocês fazem Ele disse Informar os americanos E formam o conselho Da organização Você não vai a bosta Conversar com eles Para te contar Eu digo Jamais Então sua vida é curta Meu querido Ou seja É uma quimera Então a ideia De uma fase Virou Hoje em dia Você tem que dar um jeito Por dentro Você não consegue Modificar Eles têm o controle Financeiro da organização Eles têm O controle Da estrutura Da organização Porque eles colocam Gente dele Geralmente Na direção administrativa No orçamento Da organização Está com eles Geralmente na parte De segurança Geralmente na parte De informática Então eles têm O controle dentro Da organização Dizendo É muito difícil Você mudar Então digamos Que a gente tem Que conviver Com o sistema multilateral Tal qual Deficiente E temos que pensar Aí nós chegamos De como Reformar Essa situação Criar um novo Carcabouço jurídico Internacional Que possa ser Mais eficaz E menos discriminatório Apesar Eu tenho uma posição Que não é Posição Compartilhada Por outras pessoas Hoje eu li até Uma matéria Muito Contrária O que eu estou dizendo Na imprensa brasileira Que aí também É uma visão Preconceituosa Que tem muito a ver Com A pouca boa disposição Em relação ao Brasil Presidente Lula Em particular É Você perceber Que agora O mundo Mudou Você está Com o mundo Mais multipolarizado Porque apareceu A Rússia Mesmo após A Ela continua sendo Um país De proporções Gigantescas Territoriais É uma potência nuclear Ela optou Por uma economia Capitalista Mas isso Vem acompanhado De uma cabeça russa Que é uma cabeça Tradicional Bem diferente Do que o ocidente Pode imaginar A China Que aparece Como uma grande Potência Jata Uma potência Nuclear Uma potência Econômica Com uma política Externa Muito hábil Muito sutil Que penetrou Está penetrando Cada vez mais No mundo Desenvolvimento No mundo do sul Através Da sua Contribuição Inclusive Para a construção De infraestrutura O que dá Uma entrada enorme Os países africanos Recebem um porto pronto Estradas prontas E tal E a última novidade Que a China Está passando Para eles É toda a competência Que ela desenvolveu Na área de informática Então isso Isso É uma das causas Que estão Que estão Provocando Verdadeiro desespero Por parte dos americanos E começa Com essa Com essa Essa guerra híbrida De dizer Que a China Vai invadir Taiwan Que a China Vai fazer isso E que está Querendo provocar Uma guerra Você criou Na verdade O inimigo E o discurso da China Cada vez é insistente Mais insistente Para dizer que não tem qualquer Inclusive ontem Nos BRICS O discurso chinês É extremamente incisivo A China não tem a missão De atacar ninguém A China tem a missão De que todo mundo Possa conviver De uma forma Cooperativa Está disposta A ajudar Quem precisa E setar algum discurso Que pode ser falso Mas é um discurso Já pela Quinta vez Muito insistente Nessa área Tentando acalmar Os ânimos Dos americanos Com esse desespero E eles estão um pouco Inclusive Você sabe muito o que fazer Porque eles agora Não esperavam Que a Rússia fosse aparecer Como um outro demônio Então Tem a Rússia Por conta da Ucrânia E tem a China Então eles estão divididos Entre qual atacar primeiro Mas eles elegeram A rigor Eles elegeram a China Mais do que a Rússia E isso é surpreendente Porque qual é a massa Que eles têm Para dizer que a China Vai fazer isso Você pega hoje Um país com o Brasil Que é um líder Do Sul Global Sem dúvida nenhuma Pelo nosso tamanho Pela nossa história diplomática Nós nunca causamos guerra Estamos mais de 100 anos Sem guerra Resolvemos nosso Primeiro de fronteira Enfim Sempre tivemos Uma política externa Cooperativa De diálogo Abrimos relações Com todos Os países do mundo Com todas as ideologias Não temos esse tipo De preconceito Exceto o governo passado Mesmo no período militar No fim do período militar Foi quando nós abrimos Relações com Cuba Angola Vocês lembram? Tudo Isso foi Geisel Geisel Foi um momento Foi um momento de abertura De cabeça Se tratava de um intelectual Ele era um intelectual E ele entendeu E ele entendeu Que a política externa do Brasil Era um instrumento Interessante Importante Para limpar o nome Do regime militar Lá fora Porque já foi Porque já foi no final O Brasil Era um páreo Naquele momento Você tinha Todos aqueles Direitos humanos Então As embaixadas Na Europa Todas viviam Cercados de Seguranças Porque tinha Manifestação De diálogo Aí de repente Ele abre Aquela política Todo mundo Ficou um pouco Chocado Ele tinha Um sujeito Que era um Homem maquiavélico Extremamente inteligente Que era o Zerenda Silveira Não Zerenda Era o General Que era o Pensador Político dele Boberi? Isso Boberi era um Que tinha uma cabeça Extremamente Visionária E ele Trabalhou O Geisel Que era uma Pessoa inteligente Nesse sentido O Geisel Deu carta branca Para o Preto Amaraty O chanceler Silveira Que tinha Agentes importantes Como o embaixador Italo Zappa O embaixador O Víde Mello E o secretário-geral Que era o Ramiro Guerreiro Que viria a ser O chanceler Depois Meu primeiro chefe E E aí o Brasil De repente Começou a aparecer Como uma voz Independente Mesmo dentro De um regime militar E rompeu As relações O acordo Militar Com os Estados Unidos Que foi O acordo nuclear Com a Alemanha Foi Geisel Que morreu Segura Então Ele teve O primeiro salto Assim De uma visão Mais soberanista Do Brasil Eu sempre digo assim, tivemos e podemos ter militares que pensem certo, não precisa demonizar todo mundo não, tem gente boa, e no momento tem gente boa, em particular o da aeronáutica que foi melhor dito em Paris, que é extremamente homem da minha maior confiança. Eu vejo que os BRICS que começaram por uma invenção do Tim Newell, que era um banqueiro americano, que criou essa expressão e hoje critica essa expressão tentando desmerecer porque ele não se deu conta que aquilo pegou, e hoje ele está querendo dizer que os BRICS viraram só um acrônimo que não tem a menor importância, que vai se desmanchar. Ele está dizendo isso, o próprio criador da expressão, porque ele percebeu que a coisa cresceu de volume, cresceu com o crescimento da economia chinesa em particular, o Brasil a volta do Lula, a África do Sul, com todos os seus problemas. Mas que isso pode ser o embrião de uma nova, de um novo agrupamento, que sem se opor necessariamente ao agrupamento ocidental, em particular ao Grupo dos Sete, e o Lula falou isso ontem claramente, nós não estamos aqui contra o Grupo dos Sete, nem contra o Grupo dos Sete. Nós estamos aqui para conjuntamente procurar ter uma voz. Não pode ser só um grupo que tem a voz para definir o resto do mundo. Nós queremos ter a nossa, porque nós temos a nossa realidade. Então eu acho que o único caminho para você fazer isso é você desenvolver com muito cuidado, em etapas, porque não pode ser de uma vez só, esse grupo, os BRICS, vai incluir mais um outro país, etc. Então, você precisa de representatividade junto, você precisa, por exemplo, no mundo árabe, você precisa ter um representante. Eu acho, eu não sei o resultado, mas eu tenho a impressão que dessa vez deve entrar a Indonésia e eu acho que a Arábia Saudita entra, apesar de tudo. Aí você tem que ser um pouco realista, como o próprio Tchurch, você tem que fazer um pacto do demônio, porque tem um demônio maior que você tem que... Eu acho que... Essa primeira questão do G4, candidatos à membro de primeira lei do Conselho de Segurança, foi uma das questões que me ocupei muito, no período que eu estava na direção de Organismo Internacional de Itamaraty. Foi o primeiro governo Lula, iniciativa do Celso Amorim e do próprio Lula, de nós reivindicarmos uma cadeira permanente no Conselho. Nunca foi obstáculo a... Nós tivemos conversas frequentes e muito profundas com Japão, Índia e Alemanha. Havia uma aliança muito forte entre os quatro países, apesar dos interesses, mas naquele momento não havia nenhum tipo de mal-estar entre os países, apesar do que representavam, o Brasil, porque cada um percebia que o outro candidato contribuiria para melhorar o Conselho de Segurança em termos de representatividade. Quer dizer, ter um país norte-americano, eles percebiam que era muito importante. Ter a Índia, pela sua população, maior democracia do mundo, era importante falar. A nossa percepção é que a Alemanha tinha sido vencida na guerra e ela tinha sido recuperada, tinha sido incorporada, ausente. Ela tinha, legitimamente, o direito de voltar a ter uma voz. Sobretudo, você tinha que lembrar que a Segunda Guerra aconteceu pela humilhação pela qual a Alemanha passou. Então, vamos pensar que ninguém quer uma terceira guerra e, muito menos, vamos incorporar. Coisas que deviam ter feito com a Rússia quando o Putin pediu para entrar na União Europeia e eles recusavam. Não estaria acontecendo o que aconteceu hoje. na União Europeia e o Putin pediu para entrar na União Europeia e o Putin pediu para entrar na União Europeia. Então, os americanos, eles não são muito hábitos, às vezes, da maneira como eles fazem as coisas. Mas nunca houve esse tipo de atividade. Ao contrário, o trabalho foi um trabalho de conjunto muito, muito, muito sério. naquele momento, as dificuldades eram mais por parte do Japão, na rigor, por causa da China. A China não queria que o Japão vencesse. ainda é um problema. Essa questão, sobretudo se o Japão continuar entrando nessa onda de criar uma hostilidade em relação a um futuro iminente ataque da China, por exemplo, coisa que ele está fazendo equivocadamente. A Índia, a oposição da Índia vinha do Paquistão, mas é uma coisa tradicional, exceto tal, por causa da Caximira e de outras questões que têm a ver com segurança. Ambos têm armas nucleares, né? Quando envolve o Brasil, ter acesso a Allian� sobre tudo o governo, não é autorizado, mas mas o Brasil, não é autorizado品, mas o Brasil também, o Brasil quando encasedou tudo aquilo, era valorizado, Quando eu fiz isso aqui, eu não falo. Mas esse, nós chegamos, houve um momento em que nós tínhamos o apoio explícito, declarado, do Reino Unido, da França, que era o Reino Unido França. Os americanos nunca abriram, nunca diziam nada. E se eu não me engano, no nosso caso, da Rússia, para nós entrar no processo de segurança. Eles não mencionavam necessariamente os outros, eles mencionavam o Brasil. Esse processo chegou a caminhar bastante. Mas quando, no fim do segundo governo Lula, houve um arrefecimento, como a coisa não caminhou tão rápido quanto as pessoas esperavam, foram deixando o assunto de lado e aí a situação mundial começou a mudar. Já começou o fim da União Soviética, já começou aquela questão do Oriente Médio. E o assunto saiu da agenda. Acabou saindo da agenda, as pessoas se deram conta que não era daquela maneira que não conseguiam modificar o Conselho de Segurança. Porque você não podia modificar na Assembleia Geral, só pela maioria avassaladora, o resultado ia para o Conselho de Segurança e quem vetava, vetava. Então foi abandono. Mas no contexto do G4 não há dificuldade, pelo menos nunca houve, dificuldade entre eles, de ser necessários e agirem em conjunto. Aí a segunda pergunta é como é que as potências mediam? Eu acho que dentro do contexto disso que eu falei que a criação de um grupo de países, de um sul global, muito bem aceitado e muito habilmente construído, e para isso acho que o presidente Lula tem todas as qualificações e já as declarações que ele fez ontem já são declarações bem pensadas, muito cautelosas em relação à percepção que o Grupo G7 e os ocidentais possam ter deste agrupamento, acalmando, dizendo que o que busca este agrupamento é ter uma voz. Para dividir essa voz com os demais na tentativa de equação dos grandes problemas. de equação dos Estados Unidos, inclusive questões com a guerra da Ucrânia e de imersão. Então eu acho que essas potências, Argentina, aqui na América Latina, o México, por exemplo, o México para a gente podia ser problema também, mas o México tinha sempre um handicap, que era o fato de ser vizinho imediato dos americanos. Então, apesar de tentar ele, ele vai e vem médico no México, às vezes se aproxima, às vezes se afasta, mas é um candidato importantíssimo, América Latina, que obviamente você não pode descartar. Mas eu acho que por aí, esses países se entenderem essa dinâmica que nós estamos querendo desenvolver, eu espero que seja por aí mesmo, porque eu não tenho tido contato com o mediático, por aí. E aí você cria uma massa crítica que pode levar ao início de uma negociação e, quem sabe, eventualmente no futuro, aproveitar o mecanismo que já existe, as Nações Unidas provavelmente ditas, fazer reforma e fazer as Nações Unidas trabalharem de uma forma mais eficaz, através do mecanismo final de decisão. Uma grande reforma do Conselho de Segurança, cujo formato, ainda não posso imaginar como vai ser, mas seguramente será um formato que não determina que só cinco países decidam o destino do mundo. Essa política externa dos americanos não muda. Ela será levada sempre adiante, enfim. Só que ela foi bem sucedida por conta de que era uma potência principal, ainda é uma potência principal e não havia uma massa crítica que pudesse ter algum tipo de contrapeso nessa presença americana. que era uma potência principal. Agora tem e está desenvolvendo. Se você pega os BRICS tais quais com a população desses países, imagina, China, Índia, um bilhão, sei lá, e 300 cada um. Brasil, 211 milhões. África do Sul. E aí você acrescenta eventualmente a Indonésia, que tem uma população de 300 milhões. E aí você põe a Árabe Saudita, que é pequena, mas tem dinheiro. E você incorpora o Irã, por exemplo, que eu acho que pode entrar, um país chave. E a Turquia, eu acho que a Turquia é um país que tem que, eu acho. O momento eu não sei, mas também não é, esses países eu acho que no médio prazo eles já deviam fazer parte dos BRICS, se essa é a decisão que vai ser tomada para se criar esse novo componente com a aspiração de poder ter uma voz internacional. Tem um diplomata, a meu juiz esquecido, na diplomacia brasileira, que é Oliveira Lima, a quem o Gilberto Freire escreveu um livro chamado O Diplomata Gordo. Em 1907 ele escreveu um livro que eu considero luminoso, que é o Panamericanismo. e nesse livro ele coloca algo que é muito original e completamente marginal tanto na política quanto na diplomacia. Ele opõe a América para os americanos, de Moro, a doutrina bolivariana. Aqui não tem, na América Latina ou é Bolívar ou é James Moro. Na mesma época, esse livro de 1907, em que Nabucco, que cumpriu um papel importantíssimo contra a escravidão, defendia nas conferências de 1908 e 1909 lá nos Estados Unidos, uma espécie de mentor desse último chanceler aí do Bolsonaro, Ernesto Araújo, que é uma aproximação, ele vê o Brasil com uma aproximação fundamental com os Estados Unidos. E é um choque entre a perspectiva de Nabucco e a perspectiva de Oliveira Lima. E ao longo do tempo, a gente está vendo, e agora, na disputa política, que o Brasil deve virar Venezuela e o bolivarianismo é algo exótico, eu encontrei essa preciosidade de Oliveira Lima, que é um livro extraordinário, repito, de 1907, que torna o bolivarianismo não uma agitação e propaganda barata. Mas não existe possibilidade de o Brasil exercer um papel protagônico no mundo se ele não tiver, junto com ele, a sua região. E os Estados Unidos tampouco renunciam à América Latina, com uma ação imperialista, como uma reserva estratégica, uma ação estratégica para a sua hegemonia no mundo. E aí o bolivarianismo joga um papel fundamental, uma compreensão da América Latina Unida, de uma pátria grande, que não tem a ver com a dissolução de fronteiras, nada com essa agitação barata, mas com um ideário que está ausente da diplomacia brasileira, a meu juízo. Agora eu queria ouvir de você o seguinte, por que que essa tradição de um diplomata tão importante quanto Oliveira Lima, cuja biblioteca ele doou para a Universidade de Nova Iorque, nos Estados Unidos, tem mais de 40 mil exemplares e documentos, que doou completamente... Por que que essa, essa linha, digamos, da interpretação, nunca teve uma certa proeminência na diplomacia brasileira? Olha, eu não me sinto capaz de responder a sua pergunta em termos concretos. Eu não li o livro, eu não conheço esse livro, ouvi falar dessa teoria. Mas eu acho que, pelo que me lembro, a percepção de bolivarianismo, hoje, do ponto de vista, eu entendo que é uma percepção ultrapassada. Não acho que seja sequer o bolivarianismo, que hoje é mencionado insistentemente por Venezuela, etc. Eu acho que ele estava vindo do fim de um movimento, que foi um movimento que levou... A independência. A independência daqueles países. Hoje já não é. Inclusive, dos discursos que eu vejo, não tem mais esse significado. Isso foi superado pela própria história, porque era um negócio que tinha a ver com a colonização. E você aplicar isso em relação a uma possível colonização por parte da potência do Norte, não acho que é por aí. E outra coisa que eu digo sinceramente, eu não acho que, depois da doutrina Monroe, os americanos como que largaram a interferência deles. Eles ignoraram a América Latina e continuam ignorando. Mas o que você chama de ignorar a América Latina? Eles agem esposmodicamente. Quando acontece a possibilidade de um governo de esquerda, eles podem interferir nas eleições e tal. Mas eles não dão atenção. Eles não desenvolvem relações construtivas com a América Latina. Eles não conquistaram a América Latina, a não ser ideologicamente através de pequenos agentes que podem estar eventualmente no poder, como foi o caso do Ernesto Araújo e do Bolsonaro. Eles não conseguem conquistar. Coisa que a China está fazendo hábilmente, ajudando concretamente a economia dos países mais pobres. O que os americanos fizeram pela Bolívia, pelo Uruguai? Bogotá! Eles não ajudam. Então eles não criam o seu alcance de vencer aqui dentro. Eles podiam ter feito uma política tradicionalmente cooperativa e ter uma presença muito importante na América Latina, construtiva. Mas eles não conseguem fazer isso. Por que não? Não conseguem fazer isso. Porque na cabeça deles eles não podem criar mais um polo de poder na América. Porque se você fizer isso, o Brasil, por exemplo, é um ameaçador. Ele vira ameaçador pelo seu tamanho, pela sua riqueza natural e pelo seu potencial. Então, para eles, o ideal é congelar a situação e intervir aquilo ali esporadicamente. Mas não deixar que se crie um ambiente... Hostil. É isso. Um ambiente de muito progresso econômico que possa ameaçar a economia deles. A prevalência deles não interessa. Eles conseguiram um certo sucesso porque a gente fica sempre a reboque deles. A classe dominante no Brasil tem uma opção preferencial pelos Estados Unidos? Mas isso aí... O empresariado, os acadêmicos... E em larga medida a diplomacia latino-americana... Mas isso em larga medida por conta da... As bases militares... Isso em grande parte, não por uma... Não acho que até por uma ação decisiva dos americanos e criar isso. Por um espírito de... De vassalo. Viralato, como dizia o Nelson Rodrigues. São as bares dos elites brasileiros? das elites brasileiras, em relação... A beleza... Que eles imaginam que é a sociedade americana... Em todas as suas manifestações tecnológicas, econômicas... E hoje em dia, se estende até os shopping malls E a Disney Land, Disney World e tal... Eles acham que aquilo é a civilização. Você tem uma moldada, uma des� Garibaldanti e discussão. 时候 você tem uma embalagem americana que... Enfim, são valores que a nossa educação, nós nos punimos, eu acho, internamente. Nós abandonamos, desde o período militar, nós abandonamos o nível de educação que havia no Brasil. Mal ou bem, havia uma elite pensante, com uma formação não só guiada pelas ideias dos Estados Unidos, mas uma guiada pelas ideias europeias, em particular uma presença francesa que desapareceu no Brasil, que foi muito positiva. Eu ainda pertencia a essa geração. As minhas leituras foram feitas em inglês e muito em francês. A sua geração do embaixador Samuel Pinheiro dos Marais. A geração dos anos 40. O próprio embaixador Samuel Pinheiro. Mas depois, como o regime militar, a coisa desmontou. Digamos, de uma certa maneira, as nossas escolas viraram um tipo de cívico-militares, durante aqueles anos de ditadura aqui no Brasil. Então, você parou de ter esse contato maior. Nós ficamos afastados. A Europa nos tratou como geramos, obviamente, por conta da questão dos direitos humanos em particular. A França teve grandes problemas com o Brasil, com o nosso regime militar. A França recebeu vários dos nossos intelectuais que foram morar na França por conta do regime aqui. Então, esse afastamento foi prejudicial. A geração que se formou depois já não leu francês, não fala francês, não tem interesse em aprender através do pensamento francês. Que eu acho absolutamente extraordinário. Só que não se faz mais assim. E por que não pensar também a partir dos pensadores latino-americanos? Inclusive. Mas é um certo... Simão Bolívar teve uma grande influência francesa, por exemplo. Tem outros mais atuais, inclusive, em todos, exceto o Vagajosa. Mas tem outros aí que são muito bons na Argentina. Aquele cara, às vezes, da América Latina, como é o nome dele? O Galeano. O Galeano. Tem gente fazendo isso, entendeu? Mas não é uma coisa que faça parte do nosso currículo educacional. Eu acho que o Brasil hoje precisa pensar seriamente em lançar um projeto de educação muito mais holístico do que nós temos feito. Esse projeto que o Santana está fazendo, vai em uma boa direção. Mas eu acho que ele ainda não, talvez por falta de recurso, ele ainda não atingiu o nível de complexidade que eu acho que é preciso. E é preciso uma operação de choque. Para você criar uma nova cabeça pensante, formar cabeças de jovens. Porque se você não formar nesse momento, você não volta mais. Não se esqueça que nós temos uma... Hoje, o que representa a cultura americana aqui é a nossa mídia. É a vassaladora. Tudo. A música, até a música sertaneja brasileira, ela aparece agora mais com a música da Donny Parsons. É para eu? Claro. Até isso. É o country ruim, né? Tudo. Então, a cultura europeia desapareceu, de certa maneira, da cabeça do brasileiro. E no passado, era presente. Era presente. Mas também na Europa tem uma americanização tremenda. Exatamente. A força do softball americano se faz através de shopping centers, de grandes marcas, enfim. Agora, agora, está aparecendo uma outra força. Através das redes sociais, da informática, etc. Agora, a China está tendo com a sua própria tecnologia para compensar essa coisa. E há uma reação na Europa já, em relação a essa excessiva americanização dos costumes e dos valores. E da cultura. O senhor acha que esse pavor da China, esse pavor que os Estados Unidos estão tendo da China, nesse momento, pode levar a uma guerra? Não. Eu acho que não. A China não entraria jamais numa... A China não entraria jamais nos Estados Unidos. A China atacou quem? Ninguém. O Irã atacou quem? Já os Estados Unidos. Pois é, mas os Estados Unidos atacam. É, mas os Estados Unidos não podem atacar a China. Não, os Estados Unidos não podem atacar a China, porque não é por isso. Eles querem solapar as conquistas que a China está fazendo de uma forma muito hábil e através de uma conquista de mercados, na verdade, de clientes. E de vantagem na produção. Exatamente. E ela precisa dos insumos que saem da gente, saem da África, etc. E no mercado para o consumo dos produtos deles. Então, é uma coisa muito mais hábil. E uma coisa que você pode, você pode, um país como o Brasil, pode, através de negociações, você pode compensar. Você não precisa ser inundado por essa força do mercado chinês. Você não precisa, você pode negociar, criar frios e contrapesos, etc. É muito mais fácil do que você... Porque é uma coisa evidente. É uma coisa negociável. Porque, claro, não há subterfúgio para se fazer isso. Eles fazem claramente. Mas eu acho que tem que ser. Nós temos que criar novas cabeças aqui. A nova geração não pode continuar pensando nos valores que hoje existem. Quer dizer, você... Eu tenho um amigo que ia muito... A filha dele estava terminando no colégio e o prêmio que ele queria dar para a filha, ele estava fazendo uma viagem à Europa para a filha, para conhecer. Inclusive, ele é de origem europeia, ele queria que a menina conhecesse o país dos avós, etc. A menina diz, não posso ir, porque toda a minha escola de colégio vai para a Disney World. Sim, esse é o padrão. Isso é uma coisa... É de uma violência cultural inacreditável. Eu respeito que haja parques de diversões, etc. Isso é normal. Agora, que isso vire um... Como é que se diz? Que isso vire um... Um horizonte intelectual. Um horizonte intelectual. Mas se é a classe média brasileira alta, especialmente, que é a devota. Qualquer. No país em que 90% da população ganha dois salários mínimos. Inclusive, não se esqueça que mesmo as classes mais pobres começaram a adotar essa visão. Por que o senhor Guedes falou que o empregado doméstico não podia ir à Disney? Porque o empregado doméstico estava indo à Disney. É mais profundo do que a gente imagina. É mais profundo do que a gente imagina. E isso... Aquilo é um momento de prazer de uma criança, etc. Mas quando aquilo vira um exemplo a ser copiado, com tudo que vem junto, aquilo vem junto com toda uma mentalidade de shopping center, etc. É uma indústria cultural gigantesca. É uma indústria. Eu acho que isso é a maior arma que os americanos têm. Obviamente, uma indústria de comida. Eles conseguiram mudar hábitos alimentares em vários países. O próprio Japão, que até a Segunda Guerra Mundial não tinha câncer, por exemplo. Não tem registro de casos de câncer. Toda a alimentação mudou. Foi uma entrada americana lá. O consumo de carne que não havia. E hoje, o Japão não tem um índice de mortalidade por câncer enorme. E você não tem lugar no mundo onde você não tem McDonald's. E, obviamente, a qualidade daquela comida é inacreditável. Tudo. Eles criaram realmente um modelo de mundo. E conseguiram ficar tranquilos. Porque aquilo lhes deu uma certa tranquilidade. Eu me lembro, eu estava em Moscou, quando houve a inauguração do primeiro McDonald's. Era uma coisa alucinante. As filas eram quilométricas para você comer aquela parcaria. Eu acho que a União Soviética acabou por dentro, por conta da penetração que houve pouco a pouco. O eld sem abrir as pernas da União Soviética, completamente, sem moderação. A única coisa lúcida que ele teve no meio da bebedeira dele foi escolher o Putin para sucessor. Curiosamente. E eu acho que ele se deu conta de que se lhe foi lamado durante o período dele. E ele botou um sujeito nacionalista, linhadura, ex-KGB, que mal ou bem colocou a minha russa no zesto. Eu acho que passa tudo para você começar a criar novos padrões de valor para as nossas crianças, para os nossos jovens. Eles têm que voltar para querer primeiro conhecer as nossas histórias. As histórias dos países que formaram o Brasil. O Brasil foi formado pela África, mas o Brasil também foi formado por Portugal e pela França. Se você... Todo o nosso direito é o Código Napoleão. Houve um momento em que a nossa literatura era enormemente evidenciada pela literatura francesa. Hoje em dia ninguém mais leva a literatura francesa. Só em best-seller americano. Então, é que tem uns muito bons no dizer nisso. Mas você não diversifica. Quantas vezes eu me lembro... Eu li a literatura russa antes de aprender em russo, em traduções. E foi muito bonito depois rever, lendo em russo, como errar. Foi uma sensação diferente pela riqueza daquela língua. Mas hoje ninguém faz isso. Quem estuda isso? Quem estuda russo? Quem estuda francês? Mas você vê que a literatura latino-americana entra em massa. Tanto o Guadagnosa, que é de direita, quanto o Gabriel Garcia Marques, que é de esquerda. Ela entra, mas ela não entra tão popularmente como você pensa, não. Ela entra dentro de... De nichos. De nichos. Mas o povão não lê. O povão vai ver filme. Vai ver filme americano. Você não vai levar ele a noite. Vai ver Barbie. Eu só queria encerrar a nossa entrevista. Só porque vejo que a gente viu aqui, em todo esse depoimento, desde o episódio do Iraque, e até agora, falando da mcdonaldização do mundo, o poder dos Estados Unidos é gigantesco. E, ao mesmo tempo, a gente vê a tua esperança numa possibilidade de outras vozes e tal. Tu mantém essa linha de esperança? Obviamente, tem que ser otimista. Eu talvez não veja esse futuro que eu gostaria que acontecesse, mas eu não deixo de ser otimista de conversar, de tentar abrir a cabeça das pessoas. Então, meus três filhos têm essa cabeça, e não obstante o fato deles, os três terem sido formados em universidades americanas, mas eu estava em casa para completar o aprendizado acadêmico, que era competente na área de especialização, mas não tinha visão global. A visão global eles aprenderam em minha casa. E isso dizendo que de grandes universidades, a minha filha é formada por Harvard, Columbia e Oxford. São três universidades. E a cabeça dela se desenvolveu por um esforço meu de sensibilização e tal. O outro do meu filho, São Paulo Cornel, e o outro em Filadélfia. Todos têm a cabeça super aberta e com grande percepção. Dois deles, inclusive, escolheram de... como tinham estudado nos Estados Unidos, tiveram muito tempo, estudaram a vida inteira nas colégios e universidades. Eles estavam ambos trabalhando em Nova York já e desistiram, vieram os dois para São Paulo. Vieram para trabalhar e contribuíram para o Brasil. O menor deles, inclusive, tinha passaporte americano, porque nasceu em Nova York e devolveu. Vamos lá. Inscreva-se para visitar a Jovek Living. Legenda por Sônia Ruberti